Nós vamos fazer o avião, que é uma posição de equilíbrio da ginástica. Para fazer o avião é bem simples. Abre os braços na lateral do corpo, coloque a sua perna de apoio na frente, vai treinando o corpo e subindo a perna para conseguir o equilíbrio. Faz uma ponta de pé bem bonita lá atrás e segura. Esse é o avião.